Boa noite, quer dizer, boa tarde, boa noite, Moçambique, boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui com a Andrea Delfuego e o Mia Couto. Uma segunda tentativa de lançamento do livro Maquiador de Ausências. Era para ter acontecido no sábado inicialmente, mas a gente teve um problema técnico, então a gente começou e teve que interromper. Então estamos retomando agora. Vai ser uma conversa muito boa, não tenho a menor dúvida entre a Andrea e o Mia. O Maquiador de Ausências chegou agora em setembro nas livrarias. Eu estou sem o meu exemplar, a Andrea pode mostrar que ele sumiu no lançamento de sábado. Peço desculpas. Mas essa lindíssima capa com ilustrações do Angelo Abu e design do Alceu Nunes. Mas esse é um livro de capas lindíssimas. Como o Mia comentava, a gente podia falar só das diversas capas que ele já ganhou em Moçambique, em Portugal. Essa teve a capa da edição da TAG também, que saiu um pouquinho antes, em julho, que é uma capa linda também. Então, enfim, é com grande prazer que eu convido a todos e a todas para escutar essa conversa. E vou só apresentar rapidamente a Andrea, que é escritora também, aqui nascida em São Paulo e mestre em filosofia pela USP. Tem diversos livros publicados de contos, infantos juvenis, infantis e cujo romance Os Malaquias ganhou o prêmio Saramago de Literatura. É um prêmio super importante da língua portuguesa. E também publicou pela Companhia das Letras As Miniaturas. E agora vai publicar mais um romance conosco, que está saindo agora também no fim de setembro, começo de outubro, que se chama A Pediatra, e que é uma diversão, convido a todo mundo a ler também. E teremos em breve o lançamento do livro da Andrea. É isso, os links estão aqui, a gente vai receber perguntas também do público, então quem quiser escrever pode escrever aqui pelo YouTube, que a gente vai ler, e a Andrea vai fazer as perguntas ao Mia na medida do possível, que dê o tempo. Então, é isso. Obrigadíssima, obrigada pela presença de todos e todas, e uma ótima conversa. Obrigado, Sônia. Obrigada, boa noite a todos. É um prazer e uma honra imensa estar aqui para conversar com o querido Miyakoto sobre a obra O Mapeador de Ausências, um livro denso, com muitas camadas, impactante. É dos livros que retornamos, né? É o livro que se lê duas vezes ou mais, para pegar cada camada ali que Mianos propõe. É a história de Diogo Santiago, que é um intelectual, é um poeta. Também a história de seu pai, de Adriano Santiago, se passa numa Moçambique pré e pós-independência. Um livro dividido em dois tempos, passado em 2019, que é o tempo do Diogo Santiago, este filho. É um momento que antecede ao ciclone que devasta a região em 2019, de verdade, não é? E 73, essa data pré-independência, Diogo Santiago, ele volta então à sua cidade de origem, que é Beira, para receber uma homenagem. E a cerimonialista, Liana, acaba por entregar para ele uma espécie de testamento ou de herança, todo o passado numa caixa. E as passagens que são de 73, elas são de pedaços de depoimentos, de diários, de gravações. E vão circulando personagens incríveis aí nesse 2019 e nesse 73. Eu gostaria de começar aqui lendo a nota, porque não é uma nota qualquer. A nota do Mia voltou antes de começar a história, e na verdade, isso aqui, esta nota, já é também parte da história, que diz assim, Esta é a história de um jornalista e poeta português. Um homem ingênuo a quem entregam provas de um massacre cometido pelas tropas portuguesas em Moçambique no ano de 73. Esse homem bom e ingênuo era o meu pai. Nessa altura, a guerra de libertação nacional tinha chegado às portas de nossa cidade, à Beira. A loucura foi a resposta em alguns dos bairros brancos. Aprendi, então, que a doença é, por vezes, o único remédio. Para alguns, era preciso esquecer o que se passava para que houvesse futuro. Para outros, o que passava era já o futuro. Esta narrativa ficcional foi inspirada em pessoas e episódios reais. Por outras palavras, neste livro, nem gente, nem datas, nem lugares, tem outra pretensão que não há de ser em ficção. Querido Mia, a primeira pergunta que te faço é exatamente sobre essa relação com este testamento, esta herança, esta memória. E quero fazer para você uma pergunta que Carlos Reis fez a José Saramago. Ele disse assim, o romance é memória de quê? Muito boa noite, André. Muito obrigado por fazeres companhia nesta conversa. Eu acho que aqui eu volto, neste livro, volto àquilo que é uma espécie de estratégia que, em que eu, desde o início dos meus romances, sobre o que no romance tem outra abordagem, eu caminho por fronteiras, quer dizer, o meu caminho é exatamente onde termina um espaço e começa o outro, entre a oralidade e a escrita, entre aquilo que são as vozes e o registro escrito, portanto, esse recurso ao depoimento escrito, ao documento, às cartas, é realmente há alguma coisa que é uma espécie de formato recorrente que eu uso. Exatamente porque eu quero perceber que esse meu território é mais de um tradutor do que propriamente de um escritor. Eu traduzo aquilo que são esse espaço entre culturas que são tão diversas aqui neste país, entre línguas, entre aquilo que é o silêncio e as vozes, entre esquecimento e memória, agora voltando, já me aproximando da resposta. E essa tragédia que faço também de forma muito recorrente dentro dessa reconstrução de um passado que nunca existiu, que é o caso deste livro. Eu vou numa viagem para encontrar o território da minha infância e percebo que esse território não está em nenhum lugar, senão naquilo que eu vou inventando, a partir de pedaços, que são mais de hoje que de ontem. Então, essa memória, essa lembrança, o conjunto desses dispersos momentos, são costuras, é um trabalho de alfaiato. Eu vou inventando esse pedaço de roupa de discípulo e vou construir alguma coisa que me vença porque me seduz, não porque corresponde a alguma verdade, não é isso que eu procuro. E uma das grandes falsificações que estava presente na minha cabeça, como se fosse uma lembrança, eu sou uma pessoa de muito má memória. O que eu tenho que lembrar é que eu tenho que perguntar a alguém. Portanto, já aí começa uma espécie de passado que me entregue por empréstimo. Alguém me passa. E o meu irmão mais velho é a memória da nossa pequena família, que agora já se ramificou em outras gerações. Mas dessa família nuclear que habitou aquele território colonial, era uma cidade colonial, era uma cidade que vivia entre terra e mar, e todos os dias aquela cidade perdia o chão porque era inundada, estava a localizar lá abaixo do nível das águas do mar. Enfim, tudo isso fez com que nós tivéssemos que habitar um espaço por ficção, porque não tínhamos vozes que nos ligassem a esse portuguai, que era um território muito distante. Nós não conhecíamos esse lugar, não fiel aos meus pais, não conhecíamos os nossos avós. E é aqui que eu vou buscar uma avó, que eu vou inventar uma avó que em um certo momento serve da primeira postura com um tal passado que eu nunca tive acesso. Então, digamos, eu percebi logo, desde criança, que a única maneira de eu ter memória era por via da ficção, porque os meus pais contavam histórias. E esses próprios, digamos, eles acolhiam-se dessas histórias para reconstituir uma saudade, para se refazerem dessa ausência. Então, há aqui um trabalho que não começa neste livro, não começa sequer na minha escrita, começa na minha francesa, quando eu me ensinava sequer a ser escritor, que é essa construção permanente de alguma coisa que a gente sabe que não é verdade, mas que não tem grande diferença. Eu estava revendo recentemente uma fala sua sobre o seu pai, que também foi poeta, e que você aprendeu com ele a poesia, você fala de um gesto bonito dele, a guerra ali, à frente dos olhos, e ele andando perto de uma estrada de ferro, alguma coisa assim, e pegando pedrinhas de um brilho, de alguém que estava vendo alguma outra coisa, e que você teria aprendido não a poesia, mas a... Não, enfim, é exatamente isso, de ter aprendido a poesia com ele, não é? Um pai que vivia poeticamente, não só escrevendo poesia, que tem uma diferença aí, escrever poesia e viver poeticamente. Sim. Não, isso era uma coisa que... Era como... Era como se ele não tivesse cabimento na realidade, era como... Mas o que era bonito é que ele não fazia disso uma coisa, digamos, épica, ele esquecia-se que estava lá, era a maneira de vencer, era de se distrair desse mundo, que era um mundo que não era muito bonito, quer dizer, que nessa altura eram... O meu pai já veio como um exilado político do Portugal, e depois aqui, em Moçambique, ele confrontou-se com um mundo que era muito violento, um mundo contra... Um mundo feito de racismo, de preconceito, e uma violência de uma guerra que parecia longínqua, mas que de repente apareceu, bateu à porta da nossa cidade. e então esta resposta que ele dava, que está patente nessa pequena história, ele, de repente, para sobreviver, teve que se trabalhar nos caminhos de ferro, nos caminhos de ferro, era o grande empregador daquela pequena cidade, então eu ia com ele para um barracão cinzente, que havia ali, e era suposto eu fazer os meus deveres de casa, os meus trabalhos da escola com ele, e ele era, ele parecia mais criança do que eu, porque ele me indisciplinava, estava assim, já acabaste, já acabaste, vamos falar para fora, e era ele que me convidava a abandonar esse sentimento de me ver, de começar a ser adulto naquela hora, naquela hora. E pelas linhas dos caminhos de ferro, quando passavam os trâns, os trâns deixavam aqui pequenas pedras, e ele apanhava aquelas pedras, como se fosse a coisa mais importante deste mundo, e ali, no meio daquele clima, que era um clima já de guerra, uma espécie de um monte de desfazenhos, estava o meu pai feito de uma criança, mais nova que eu, eu aqui colocava na ordem, não era assim, sugerindo que há coisas que são, que têm um valor, coisas invisíveis, no domínio do lixo, invisível, uma coisa que já quase, na ordem do Manuel de Barros, que ensina a procurar na poeira, os pequenos, grandes britos, que eram, por isso, não era. Ah, Mia, você gostaria de ler algum trecho? Eu gostaria de ouvir a tua voz, lendo a tua obra. Acho que sim, eu leio mal, mas eu vou escolher aqui um pedaço, uma coisa que exatamente é, as declarações, bom, eu devo dizer que isto tem a ver com o meu pai ter sido preso, de facto, e eu, portanto, imagino aqui uma avó que nunca existiu, a prestar declarações ao inspetor, o inspetor da Polícia Política Colonial e Fascista, que se chamava Oscar Campos, e ele vem à nossa casa para interrogar. Então, isto é em fevereiro de 1973, em plena ditadura colonial, e ela fala assim com, este é o registro da fala, desta Laura Santiago, meu caro inspetor, faça favor de se acomodar, nesse sofá não, porque ficamos distantes, e eu, ultimamente, já não ouço bem, ultimamente, é como quem diz, meu marido, assegura que, em toda a minha vida, só me escutei a mim mesmo, e que ainda por cima, me escutei muito mal, se acudar a onfada, deve estar cheia de pó, a gente pensa que a poeira é sujidade, mas é a vida que cria a poeira, inspetor, e é por isso que eu, deixo que se acumulo, uma camadinha de pó nos móveis, demasiado limpos, parecem mortos, mas vamos ao que interessa, o senhor quer saber coisas sobre o meu filho? Aceita um conselho, caro inspetor, que não se preocupe com ele, meu filho é um sonhador, sonha com a política, como sonha com mulheres, e eu acho que para ele, a política é uma mulher, e vai se dar mal, porque a política, exige fidelidade, e o meu filho só é fiel, só é fiel, a quem nada pede, a mim por exemplo, ele nunca deixou de ser fiel, o que diz o inspetor, quer ver, onde o meu filho escreve os seus versos, não peça isso, senhor inspetor, não é que eu não lhe queira, não é que eu lhe queira esconder alguma coisa, mas o meu filho escreve em todo lado, o espiritório dele é o mundo inteiro, não imagina-se a remotação das coisas de Adriano, e eu entendi muito tarde o porquê daquela desordem, é que para o meu filho, nenhuma coisa lhe pertence, me interessam nas coisas, que deixam de ser coisas, como aquele velho carro, em que ele insiste conduzir, o que lhe digo, caro inspetor, é que o mundo, seria perfeito, se houvesse poesia, sem ter que haver poetas, nos dê graças a Deus, por Adriano ser poeta, veja o meu caso, se eu fosse mais nova, já andaria por aí, aos tiros e a arrebentar bombas, ele não, o Adriano acha que a poesia, é o mais poderoso dos colosivos, essa é a diferença, eu quero mudar este mundo, mas Adriano não quer que haja mundo nenhum, pode-se pensar, que o meu filho é um pobre tonto, eu acho que sim, que ele já nasceu tonto, mas é um tonto inofensivo, e quando era miúdo, e ele perguntava o que queria ser quando fosse grande, Adriano respondia que não queria ser grande, Deus escutou, infelizmente, esse seu desejo, por mais absurdo que seja, a infância restou nele, como a um fruto, que não se liberta da árvore, no caso dele, o fruto tornou-se a própria árvore, eu sou essa árvore, e ele permanece criança, mas já não sabe onde buscar a infância, é por isso que o Adriano escreve versos, é por medo, o meu filho tem medo, de olhar o grande vazio da sua vida, não sei se vale a pena continuar mais, mas eu não queria amassar as pessoas com... Ah, é uma delícia te ouvir! Posso ler depois mais um bocadinho, mas... Mas eu vou complementar essa leitura que você faz, da avó de Diogo, que fala da relação dele com a poesia e mundo, e tem um trechinho delicioso, que é a carta do camarada Faustino Pacheco para o meu pai, é o camarada, companheiro de movimento de Adriano Santiago, e que ele vai dizer isso ao Adriano, Adriano poeta, e ele diz assim, meu camarada Adriano, zangamos-nos ontem, e ainda por cima, em frente dos outros companheiros, vocês puxamos a todos de sua casa, coisa que é impensável para alguém, com seu tão gentil temperamento, vamos sair dessa pequena crise, estou certa, como soubemos sair de outras, bem mais graves, lembra-se que discutíamos sobre a liberdade que poderíamos esperar depois da queda da ditadura? Você declarou que todos os regimes comunistas sonham ser impérios coloniais, e ainda mais grave, que a maneira mais segura de chegar ao capitalismo é começar por instalar um regime socialista, a questão é que você, meu caro Santiago, não passa de um poeta, não lhe interessam ações, mas apenas palavras. O fascismo deve adorar esse seu exercício metafórico. Admito que o mundo precise de poeta, não precisa de si, meu caro poeta, e não precisa, com certeza, desses seus versos que não servem à causa das massas operárias e camponesas. E aí eu queria emendar uma pergunta para você, Emia, nem a mãe, nem o movimento o levam a sério. E aí eu me fiz pensar, e queria te perguntar isso, essa relação do poeta em relação à demanda histórica. A relação do poeta, não só com o mundo próximo, familiar, mas a demanda histórica. Qual é? Eu não vou nem dizer qual é o papel, porque eu não sei se essa é a palavra melhor. Mas isso, poeta versus demanda, existencial e histórica. Olha, eu acho que foi bom não usar a palavra papel, porque já, acho que começávamos a... A definir alguma coisa que não é, né? Uma coisa que é certa, uma coisa como se fosse uma função e serviço. Na verdade, o que me ajudou a mim e ao meu pai, porque vivemos os dois, esse período que era um período de grande demanda, era, a política não era uma coisa que a gente escolhesse, era um caminho, era um caminho para chegar a alguma coisa. e, portanto, ele trilhou esse caminho, ele mostrou-nos que esse caminho era inevitável, mas é muito curioso, porque depois, nos versos dele, ele publicou seis ou sete livros no meu pai, e nos versos dele, ele já anuncia, que é uma coisa que, digamos assim, que ele usa, enfim, ele usa a política para a política não poder usar a poesia. É assim, é como se ele se adiantasse, e dissesse assim, olha, no fim, quando houver a grande festa, a vossa grande festa, a minha será outra. E essa outra é feita com, mas com silêncio do que com a música. Então, digamos, ele sempre nos sugeriu que deveríamos, digamos assim, fazer parte, mas não deixar que fôssemos pretensas de alguma coisa. O que é que ele fazia com os seus próprios filhos? O pai era um homem que se entregou a essa luta, uma luta que mudou o mundo, mesmo que esse mundo, para ele, como dizia, que a minha avó fosse o melhor mundo, era aquele que não tivesse realidade nenhuma, mas ele, ao mesmo tempo, tinha o seu próprio lugar, e isso era visto pelos seus companheiros de luta como alguma coisa que era um certo individualismo, a que eles se perdoavam porque eram poéticos. Esse espaço de perdão numa certa condescência, também eu beneficiei, porque depois eu fiz parte de uma revolução, uma revolução socialista, e sempre que havia qualquer coisa que era o erro, eu dirigia um jornal, que era o jornal do governo no Sabacão. E eu me recordo quando se chamava aquilo que no momento era visto como a crítica, a autocrítica, era uma espécie de momento religioso em que a gente tinha que confessar, porque todos esses movimentos têm muito sentido do cristianismo, não é? Havia sempre alguém que dizia, não, mas coitado, ele é um poeta. E eu dizia, fantástico, que eu pusei uma espécie de alibi que eu tenho para poder fazer. Ah, perfeito. E aí, eu quero aproveitar e te fazer uma pergunta que eu adoraria, eu não sei se é um boato, enfim, eu ouvi isso em Maputo, que estive lá em 2017, na feira de livro lá de Maputo, e me disseram que você, assim como outros, mas você teria sido um deles, um dos poetas, convidados por Samora Machel para escrever o hino de Moçambique. É verdade. É verdade. É verdade. E serão, digamos, é preciso ver que esta revolução que foi feita em Moçambique, que deu origem, a independência em Moçambique, foi fruto de uma guerra, de uma guerra de libertação nacional, entende? Quem chegou ao poder eram guerrilheiros e tinha uma concessão do poema que era uma concessão quase militar. Quando o Samora Machel percebeu que era preciso ter um novo hino mais aberto, que cobrisse o São Moçambique com as suas grandes diferenças, ele deu uma instrução que era uma ordem militar. Quatro poetas e quatro músicos foram postos dentro de uma casa e disseram produzam vários hinos, não eram um, eram vários para se escolher depois e era o momento da Guerra Civil, foi um momento muito duro mesmo e eu lembro que nós tínhamos uma coisa que era rara naquilo tempo que era comida. Nós tínhamos comida naquela casa, tínhamos comida e vimos no pirâmide, não é no grego, não esqueçam. E o que é que nós fazemos? Nós metíamos em caixinhas aquela comida e à noite a nossa família vinha e dávamos comida para o resto da nossa família e, na verdade, aquilo foi um momento glorioso para nós porque era uma mansão com vestesina, com piano e nós quase não trabalharmos, nós estávamos embriagados com aquele momento de um certo luxo. Bom, a verdade é que se produziu um novo hino ali e esse hino ficou esquecido durante mais uns seis, sete anos e depois foi-se desenterrar essa lembrança e, bom, esta pequena história de um hino. Mas o hino mais bonito era um cujo estribilho era a pátria de heróis. E lembro-me que as pessoas do sul do Moçambique têm, ao realizar português, ou falarem português, porque a sua língua materna é uma ou outra, quando cantavam isso, falavam, diziam uma pátria de arroz e eu pensava isto é tão mais bonito que heróis, quer dizer, um país que não precisa de heróis, mas tem arroz, é muito mais feliz. Então, para mim, aquele era o hino certo. Olha, é delícia saber que isso aconteceu mesmo, ter essa confirmação contigo. ainda sobre, queria comentar sobre uma passagem sobre o massacre de Inhaminga, onde se enterravam as pessoas vivas e Adriana e Diogo teriam presenciado essa cena. Eu vou pegar ela aqui, são três linhasinhas. Eu acho isso aqui tão, bom, vocês vão ouvir, vocês vão dizer o que que parece isso aqui. Então, essas aqui são as anotações do próprio Adriano. Ele diz assim, vivíamos, dizia, uma nova etapa da violência da guerra colonial. As autoridades portuguesas tinham retirado lições dos anteriores massacres e decidiram apurar o método. Este novo massacre seria executado lentamente, tão lentamente como se, por um lado, não chegasse nunca a acontecer e, por outro, nunca parasse de suceder. Chama-se a isso estratagema do relógio. O ponteiro dos segundos saltita tantas vezes que ninguém repara no seu movimento. Aqueles negros massacrados são o ponteiro dos segundos. Ninguém repara neles. Ninguém os contabiliza. Mas são eles que fazem o tempo. que fazem o tempo. Queria que você comentasse essa passagem. Para mim, ela é, na leitura, sim, um momento nevrálgico, sabe? É como se a gente estivesse lá diante desses corpos. mas... Sim, esse massacre foi o massacre mais... Se é que se pode comparar por realidades, mas foi o mais dramático dos massacres que houve na Guerra Colonial e, ao menos, se falar dentro de Moçambique, poucos conhecem esse massacre. fala-se de outros massacres que foram igualmente árabes, mas esse foi resultado desse estratagema, mesmo que eu falo em termos, digamos assim, os meus próprios termos, mas a verdade é que ele demorou tanto tempo, que ele foi se estendendo ao longo do tempo, de forma que se evitasse aquilo que foi o grande, digamos, impacto que tiveram os outros massacres que foram feitos normalmente só. Este era feito assim, exatamente, num ponteiro de uma biológica onde era que não houvesse um drama que criasse esse grande espetáculo e, sobretudo, era a Igreja Católica que denunciava esse tipo de ocorrências. E eu nunca vi, não visitaria esta parte do livro que era completamente inventada, digamos, inventada do ponto de vista não do facto, quer dizer, é verdade que isto aconteceu e que foram feitos estes crimes, não é? Que haviam as pessoas que eram atravadas vias, etc. Mas eu tenho aqui também, há um momento que é inventado a minha relação com isso, o meu pai. Na verdade, o meu pai queria muito ir à Inhaminga para recolher algum, ele era também jornalista, era poeta, jornalista, e queria recolher alguma, alguma, algum testemunho, alguma referência concreta para poder denunciar esta, mas há um momento que eu posso também fazer aqui uma referência a um, em que há um momento em que o meu pai e eu chegamos à Inhaminga e no meio da praça estão alguns dos mortos que são recolhidos e nós estamos a perceber aquilo e encarar aquilo de uma mulher terrível, não é? E há uma mulher que aparece, negra, alta, magra, que caminha em direção à praça e veste uma túnica branca e carrega uma pá. Essa mulher depois... Essa cena é impressionante. Eu não queria ler isto tudo, mas de repente essa mulher faz-se ouvir e nesse tempo uma mulher negra à camponesa faz-se ouvir perante o exército, o exército português era um acontecimento. Então ela começa por falar ainda por cima em português, mas ela mistura o xicena e ela diz os nomes dos mortos. Ela faz questão em nomear morto por morto para que eles ganhem essa humanidade que eles tinham sido roubados e depois ela tira uma mão cheia de poeira sobre o peito e ela diz eu sou como eles, eu sou terra. Eu morri junto com os meus irmãos. Depois começou a rezar sempre na sua língua. Agora sim, a reza pertencia a ela, é por isso que ela fala na sua língua. E ela fala com Deus desta maneira, escuta um longo Deus desvacena. Fizeste, fizemos-te vivo para que em troca nos desses vida. Olha em volta e o que é que vês? Olha para nós, não sentes vergonha, Deus. Quando parecia que não havia mais nada para dizer, a mulher voltou a erguer os braços para pedir aos mortos que fossem generosos que encolhessem até se tornarem do tamanho de crianças, façam isso por favor, dizem-lhe. É que não há mais espaço na terra para os que ainda vão morrer. Enfim, há aqui um 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 confronto de poderes, quer dizer, em que o general português que está presente, não é? Diz, deixem falar à mulher, porque ele sabe que ele vai ter a última palavra. Ele diz, vamos nós enterrar esta cambada para os seus soldados, não podemos deixar que os negros enterrem os seus mortos. Quero que eles saibam que até ao fim somos nós que mandamos. Este confronto que faz-se perante a última coisa que é a morte, o último evento que é a morte, é um é uma digamos assim uma espécie de disputa perante Deus para perceber quem é que está mais próximo dos que mandam sobre a vida. Claro, claro. Nossa, é é duro ouvir isso mesmo na literatura e a literatura é capaz, na verdade, de entregar isso de um jeito com essa contundência toda, assim, como se estivéssemos testemunhando, eu tenho duas perguntas para te fazer antes de a gente começar a... acho que já tem aqui perguntas, eu quero só fazer então mais uma antes de a gente entrar aqui com as perguntas dos leitores, eu quero aproveitar isso, essa cena que você trouxe aqui, que tem essa relação com a terra, que também é com os antepassados, com a religiosidade, sobre a cena da Maniara, uma personagem que vocês vão, não vão se esquecer com a leitura, que ela troca a bandeira portuguesa por uma capulana e ela diz, quem vê primeiro os mastros são os deuses, se mexer na vossa bandeira foi para agradar aos antepassados. E essa relação com a religiosidade, ela também não é de alguma maneira a mesma relação desses poetas do livro, pai e filho? Eu creio que sim, porque eu acho que eu me deixei impregnar por essa, apesar de eu pensar que eu sou ateu, mas eu sou muito mal, até sou um ateu não praticante, vamos dizer assim, mas eu fiquei impregnado desse sentimento que rejeita a ideia da morte, que os mortos não vivem, ou não morrem, os mortos estão vivos, estão vivos, e comandam junto connosco a vida, não é só a presença deles que se faz por uma espécie de algum tempo passado, mas eles estão aqui construindo a vida cônjuga. Acho que o meu pai morreu entretanto, quando eu fiz este livro já, tinha morrido há 5, 6 anos, por certo, mas nunca de facto foi para mim uma verdade que ele não tivesse deixado de estar aqui presente, parte de mim, a parte dos meus, enfim. Então, essa fala da maniara é muito, essa estratégia do meu pai de não enfrentar, mas subverter, de criar ali um atalho, porque ela está a usar a bandeira que é dos outros, ela subverte, faz ali o seu próprio pano, mas usa essa bandeira para falar, para conversar com os antepassados, para agradar os antepassados. Bom, então, o livro está atravessado sempre por esse espírito que é trazido para o sentimento poético do mundo. Mia, a Ana Cláudia de Andrade Chagas faz uma pergunta que eu ia te fazer também. Os versos maravilhosos que estão no livro são do seu pai, Fernando, ou são seus? São meus. São teus. e aí eu vou ler duas epígrafes que o Mia usa como epígrafe. A poesia, então, de Adriano Santiago, uma dela, um verso é assim, as lembranças tornam-se perigosas como deixamos de as falsificar. E uma segunda, que está no capítulo 6, que abre o capítulo 6, ele usa como epígrafe, não desenterres o passado, podes encontrar um futuro morto. É tudo meu. É tudo seu. Ah, mas eu vou emendar, então, em relação aos fragmentos. Tem alguma relação, sim, com documentos da PIDE? Você teve esse contato com esses documentos? Eu vou contar, e só vou ler uma... Bom, é que estas epígrafas, depois, elas são costuradas como se fossem no mesmo fio, no mesmo colar, não é? Porque a Andréa falou dessa relação com o passado, e há uma outra que se atribui aqui ao Adriano Santiago, realmente, a minha. Lá o Cé escreveu, a lembrança é um fio que nos condena ao passado. Talvez seja o oposto. Lembrar é o melhor modo de fugir ao passado. então, a pergunta é, relação eu tive com a PIDE? Não, eu, digamos, a PIDE era uma espécie de ameaça permanente naquilo que era a minha luta estudantil, a luta política que fizemos já fora desta cidade da Beira, eu já estava vivendo em outra cidade, em sul, em Moçambique, e quando eu voltei à Beira para escrever este romance, eu quis visitar esse lugar onde o meu pai foi preso, essa esquadra da polícia onde ele foi preso, e curiosamente, já ninguém se lembrava, e eu mesmo tive que, eu tive que perguntar sobre nada a outros amigos mais velhos que eram da cidade, e de repente descobri que nessa esquadra dessa polícia fascista estava à esquadra da polícia de hoje, eles construíram uma nova esquadra em cima daquela esquadra, e era uma coisa extraordinária porque quem estava lá nem sabia que, eu falei, isto foi a PIDE, eles não sei o que é isto, como se esquece um passado tão traumático e tão recente, no fundo, tem 40 anos quando eu escrevi o livro, e fui ver a cela onde o meu pai realmente esteve, e essa visita e o meu pai esteve lá duas noites, não foi uma coisa assim tão cruel, mas realmente a cela era feita só de chapas de perna, que era para que o dia as pessoas sofressem realmente com calor, mas aquilo não tinha a ver, o meu pai não se pode dizer que eu valia uma glória especial ou um passado heroico, ele não sofreu como sofreram tantos anos. Mia, vou trazer para você pergunta de um outro leitor, é o Rodrigo de Oliveira Antônio, ele pergunta, como as vivências moçambicanas, também título de um livro de crônicas de seu pai, fincaram raízes em sua prosa? O Rodrigo sabe muito, sabe se calhar responder melhor que eu, porque ele conhece muito sobre o ensino. As vivências, como o meu pai era jornalista, portanto, ele sabia usar a crónica de uma maneira muito didática, era uma preocupação mais didática do que literário, vamos dizer. E ele tinha esse registro, sabendo que ele até o fim da sua vida, ele se sentia como um português que tinha decidido viver em África, portanto, ele sabia que seus filhos seriam moçambicanos e iam lutar pela independência deste país, mas ele nunca se rendeu a esse sentimento de nação, ele sabia que a sua infância, a sua potência era importante, portanto, por isso, ele registra são vivências que já não tem moçambique, são moçambicanos, mas eu, eu que sou vivo, que escrevo as vivências, eu sou de um outro lugar. Ah, que interessante. Vou trazer para você a pergunta da Anitta de Marco. Queria perguntar se ele concorda e também vê essa semelhança com o Saramago, ela compreendendo. Minha Couto, como o Saramago também se diz ateu, mas falam e agem com valores muito mais cristãos do que muitos cristãos? Aí eu, como já disse, eu não posso escapar daquilo que foi a minha formação, que foi feita com valores, eu nunca frequentei a igreja, mas eu sei que a minha formação em termos de cultura, em termos dessa, da ética, é católica, mais especificamente a católica. O meu pai era ateu e permaneceu até o fim da vida, foi coerente nessa distância que ele queria com Deus, mas era muito parecido com o Saramago, porque nunca vi ninguém tão ocupado com os assuntos religiosos, eles ficavam no lugar que ele queria saber onde era a igreja e ele não só visitava como um espaço físico, mas também ele deixava se ocupar por esse sentimento de estar sentado naquele silêncio de uma igreja, ele queria ficar sozinho, ele queria ter o seu momento com alguma coisa que esse espaço de transmissão. Eu me lembrei que assistia a uma missa em Maputo e ao final o padre dizia que era preciso então cuidar das crianças porque foi isso que Samora Machel ensinou. Ah, muito bonito isso, então. Ah, sim, assim, não é Jesus, né? Sim, era Samora Machel. Cuidem das crianças porque Samora Machel nos ensinou isso. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, mas eu só queria fazer uma aqui, eu já vou voltar aqui para as perguntas de vocês, logo no início do romance ao aviso da chegada do ciclone, né? Que devastou a região em 2019. E os sinais são pássaros mortos, né? Há sinais, né? Para isso. E eu queria saber de você quais são os sinais, assim, as desgraças, assim, que antecedem as guerras, assim, você consegue diagnosticar, você consegue ler os sinais, os pássaros mortos que antecedem as guerras, os conflitos? São outros pássaros, são outras mortos, digamos. Eu acho que eu, o que ficou claro para que já é, vamos dizer, a terceira guerra que, não, agora é a quarta guerra que eu estou vivendo, né? Então, digamos que uma grande parte, mais de metade da minha vida foi passada em guerras. da minha vida e de todos os funcionários que têm a minha idade, passaram por isso e, portanto, o que me parece que é constante é, há um período de, já não é só detenção, é um período em que há uma tentativa de anular o outro, de desumanizar o outro, digamos, é como se houvesse a busca de uma autorização para matar. E só se mata quem não é para si tecnológico, quem não é humano. e então há uma criação dessa coisa estranha, desse objeto estranho que está ali, que não é, que não é, já foi vazado toda a sua humanidade. E, não sei, num desses conflitos alguma coisa que está passando no Brasil agora, posso dizer que foi parecido, que é esta coisa que era uma polarização tão extrema que não há conversa com os outros. Quando chega esse momento em que não vale a pena falar com os outros, com os outros não estão disponíveis, os outros estão criando do lado deles aquilo que é a nossa própria desumanização, eles estão também criando uma espécie de violência, de pré-violência e a espécie. Então, sim, ali há condição para... E, de fato, a guerra não começa nesse primeiro período que a gente não começa, começa nesse processo, esse processo se iniciou. Claro, claro. Eu vou emendar aqui a pergunta da Lívia Teixeira, que é minha. Será que o futuro se esqueceu do Brasil? Quer dizer, nós já temos sinais aqui, não é, Mia? Pássaros caem dos céus. tem caído. Não posso... Eu posso dizer depois de todo esse tempo em que em que Moçambique perdeu o mundo, perdeu... Só na Guerra Civil perdeu um milhão de pessoas e perdemos todos amigos e gente que era próxima e eu acho que ser pessimista depois disso terá um luxo que não podemos ter. ser pessimista é um luxo do rio. Então, aqui eu não posso olhar para o Brasil, eu olho para o Brasil com muita tristeza, com muita tristeza, é uma coisa que eu tenho que confessar que não tem a gente proibido porque é uma construção do Brasil na minha cabeça como uma outra coisa. essa aprendizagem tem que ser feita também dentro de nós. Alguma coisa que falou dentro de mim e cada vez tenho que falar dentro de muitos brasileiros que explicam a situação do Brasil sempre sim por causa dos outros. É importante estar disponível para a gente perceber o que é que foi dentro de nós para que tivesse acontecido isso, que tivesse acontecido. e eu acho que o Brasil está aqui para sair. Provavelmente não é uma coisa de hoje para a mulher, mas eu acho que isso é um que você tem que estar terminado na hora que a gente passa. Mia, deixa, eu queria fazer uma pergunta para você. Ah, bom, eu queria fazer que chegou uma outra pergunta aqui que eu vou colocar aqui, que vem do chat. Como foi a construção das personagens femininas do livro, Virginia, Liana? É sempre um processo que eu me interrogo só para saber quanto é que é verdade a construção de alguém que é uma mulher, nesse caso, como é que eu posso não só emprestar a verdade a esse personagem, mas eu ser esse personagem, como é que eu dentro de mim faça essa viagem, como é que eu me torno desculpa para que eu seja essa pessoa. E eu já disse várias vezes, acho que o segredo é perder medo de nos visitarmos nas diversas dimensões, nas diversas identidades que todos temos dentro de nós. Então, essa mulher, que eu às vezes ia procurar junto a outras pessoas, eu ia falar com mulheres, isso é que era uma técnica, como se fazer isso na literatura com a verdade resultava de alguma aprendizagem. eu acho que a aprendizagem é esta, é não ter saído de reconhecer dentro de mim que exista essa mulher ou essas minhas resultárias. Uma abertura, né? É uma abertura. E a Liana, é interessante a Liana, porque ela é, enfim, ela vai do começo ao fim, né? ali com o Diogo, ela tem a relação justamente com o Oscar, porque esse Oscar que foi o avô dela, foi ele que prendeu o pai de Diogo, né? Do Adriano Santiago, quer dizer, é uma relação que eles, inclusive uma relação amorosa, que se transforma ali numa relação amorosa, eles são muito próximos e eles são, e a fala de um para a fala do outro, assim, faz esse, esse mapeamento de ausências é também feito por Liana, né? Sim. Muito feito por Liana, não só por Diogo. Exatamente. Ela acaba por ser, digamos assim, quem conduz uma parte desta história é mais do que, e aqui é uma coisa curiosa, sempre que eu fui nesta história para procurar vozes, eu encontrei essas vozes, mas que não formam de ausência, de falsas, ou seja, e foi um mecanismo de, digamos, resgatar a visibilidade do meu próprio pai, porque nós tínhamos o meu pai como uma pessoazinha, com uma pessoa que não cumpriu aquilo que era a figura, estereotipada de um pai, com a sua presença, com o seu comando, nunca comandou, nunca, nunca se perturbou, nunca, nunca, nunca falou muito um risco, e no fundo, essa forma delicada de inquilir foi o nosso nome, é por isso que eu dou este título ao óleo, porque é uma especialidade. Perfeito, perfeito. Nessa linha também aqui, a Danusa Queiroz, ela te pergunta, ao fazer a leitura, a impressão que eu tive foi de que estava lendo uma biografia, o quanto é ficção e o quanto é vida real? Eu não sigo isso não no próprio livro, quer dizer, quase todos os personagens e quase todos os fatos são, de fato, como chamar, da realidade, são coisas que estão registradas, historicamente registradas, e que a minha família viveu, não só eu. Agora, me interessa simplesmente como é que esse, como é que esse, a relação que eu tenho com essa memória, mas, para permitir, reconstituição histórica, me interessa-me como é que isso se transformou como tudo isso em pequenas histórias. E essas histórias estão vivas na cidade, sim, as pessoas lembram-se de algumas coisas que aconteceram e como aquela cidade, como eu disse, tem um espírito, digamos assim, ali é impossível não ser escritor. Naquela cidade, eu acho, é uma condonação, porque as pessoas vivem numa espécie de, querem ser mundo, aquilo é remoto, é pequenino, é uma cidade sem permissão de engolir o mundo, então as pessoas querem viajar, então são muito aptas a serem capturadas por uma cidade. A Beira foi a cidade que sempre esteve, digamos, contra o poder central e sempre se imaginou mais do que aquilo que ela era. É um ambiente por que isso pode ser. Mia, a gente está quase chegando ao final e eu queria te fazer uma pergunta, não é propriamente do livro, mas eu queria te perguntar qual a relação de Moçambique com a língua portuguesa, com essa aquisição da língua portuguesa, como leitores da língua portuguesa? Eu acho que é uma relação bem saudável porque foi um processo que podia exercer traumático, porque, de repente, a independência acontece e poucos são os que falavam português já a data da independência de 1975. e o poder que existe era uma decisão já tomada durante a luta armada que é a língua oficial deste país seria a língua portuguesa. E, portanto, quando se chega à independência, essa é a prática que se adora, mas esquecendo-se que havia outras línguas e passando por cima de mais de 25 outras línguas que não são línguas remotas dos indígenas são línguas que se falam nas cidades não vivas que se reproduzem em todos. Não há parte das pessoas que têm o português como segunda língua. Mas tem uma relação muito aberta com isso, muito, digamos assim, eu perguntava a um jovem no outro dia e eu disse por que tu não escreves na tua língua materna? Eu sou tão amigo da língua portuguesa, são os amigos eu e a língua portuguesa a dizer. E, então, não há, digamos, a tentação de rejeitar aquela coisa que muitos países africanos tiveram, que era o chamado drama linguístico que os professores arrasgavam só para poderem descrever, se dispersar culturalmente e artisticamente não é a língua. Já não é a língua do outro, é uma língua que, digamos, os professores ficam estimados eu me lembrei de uma outra entrevista sua que você comentou que você era, enfim, conhecido em Moçambique e as pessoas não se aproximam de você como fã, mas como alguém que quer que você conte a história deles, não é? E é muito curioso. Desculpa. Não, não, queria que você comentasse isso, essa, essa aproximação pela história, pela tua narrativa. As pessoas dão um recado, transmitem mensagens e dizem escreva lá e isto para eles, eu gosto de dizer, para que eles saibam disto e muitas vezes não é só estar, eles querem que eu tenha alguma intervenção e alguma espécie de tradutor, não é? eu tenho um passaporte que é a escrita que pode ligar esse mundo da autoridade com o mundo onde se tomam decisões que é o mundo da modernidade e da escrita. A minha câmera só que saiu aqui, mas eu estou aqui. Sim, eu não caí não, é a minha câmera, a câmera que ela está, ela está com rebelde aqui no finalzinho, mas eu tenho aqui mais duas perguntas aqui para você. Débora Gutierrez, o que foi para Diogo Santiago crescer num país em que vivia oprimido e massacrado por conta dos colonizadores? E a Ana Cláudia de Andrade Chagas pergunta, você realmente presenciou os mortos de Inhaminga quando adolescente? Não, começando por uma pergunta, não, não presenciei, mas às vezes é mais grave a gente imaginar que presenciar. Eu tive que procurar relatos e normalmente comecei a recolher esta informação sobre o massacre, havia pessoas que estavam vivas, de um lado e do outro, do lado de Portugal e do lado dos moçanacais. E o que é curioso, triste, é que a própria cidadezinha de Inhaminga ela praticamente desapareceu. Ela foi depois massacrada durante a guerra civil e portanto as pessoas de Inhaminga que eu via serviçam de memória que me ajudassem a recostar que estavam todas na velha e isso foi mais cómodo mas foi muito triste porque a cidade foi sempre uma fantástica. Então, sobre a Débora, eu, digamos, uma das coisas paradoxagem é como é que eu fui muito feliz na minha infância, eu tive uma infância muito feliz e a minha família também e era num tempo infelso, num tempo de guerra, num tempo de opressão, num tempo de fato de liberdade, mas digamos que nós acabamos a viver contra isso, nós vivíamos contra essa corrente e isso até foi tão vivido e foi um tempo tão épico que eu acho que me transformei numa espécie de sentido de ir contra a corrente que ficou uma espécie de vício. Eu não sei viver agora da permanência se não sendo inventando, inventando o mundo que está lá do outro lado e preciso cruzar esse caminho. Maravilha, Mia. A gente está chegando aqui ao final dessa conversa, essa apresentação, assim, não abordamos aqui um décimo do livro, são sempre lugares, assim, a gente vai abordando a obra por facetas, e cada faceta pode entregar um pouco da profundidade da própria obra através dessas facetas e o mapeador de ausências. Leiam, vamos trocar, discutir sobre a leitura. A gente tem cada vez mais clubes de leitura por aqui, Mia, clubes pequenos, clubes maiores, clubes que se divulgam, clubes que não se divulgam. Acho que talvez a pandemia tenha dado, trazido de volta uma certa intimidade com o livro, suponho. Ok. Mas o Brasil já tinha um grande trabalho feito com os festivais, com os clubes. Sim, sim, sim. E isso foi, nos recolhemos todos, e de alguma maneira isso, a sementinha cresceu um pouco aqui, isso é visível. André, eu quero te agradecer porque essas facetas que tu escolheste e que tu ajudaram a trazer uma luz sobre o que é que é a Rana, muito obrigado. eu que agradeço a possibilidade de te ler e conversar com você e estar aqui nesse momento tão especial que é teu lançamento de mais uma obra e, enfim, agradecer a presença de todos que estão aqui ao vivo, agradecer depois aos que irão assistir, recomendando com veemência essa obra do Minha Conto, agradecendo muito a sua sempre generosidade e sua... É visível a sua entrega à literatura, é visível e ela é contaminante, dá vontade de escrever. Que bom, esse é o melhor... Esse é o melhor... É da Ivem, a minha câmera, não se preocupem, viu? Ela só faz essa coisinha aqui, mas eu estou aqui, eu não caí não, ela já vai ligar outra vez. É da Ivem, que é Mia, seria equivocado afirmar que escritores em Moçambique de muita tradição oral precisam chegar mais à população de forma oral e menos ausente? Eu não sei se entendi a pergunta, mas é verdade que o que a escrita em Moçambique faz é realmente tentar fazer essa ponte e eu acho que, por exemplo, os grupos de teatro em Moçambique, eles são muito ativos e eles ajudam a fazer essa ponte, essa ligação com o mundo que vive da oralidade, mas a rádio, por exemplo, também tem programas, tem teatro rodafônico, então o teatro aqui foi um elo que se descobriu com uma enorme vitalidade porque percebeu que podia ir ao livro e levar de regresso, de volta, aquilo que eram as vozes, mas obviamente que nada pode substituir daquilo que depois é o universo da leitura e do livro, da escola, etc. Há muito o que fazer em Moçambique porque as escolas são poucas, não são boas, são de um país que é um dos países mais poucos do mundo, mas que tem essa outra riqueza que é de quem não se conforme com quem quer construir-se hoje, tanto a guerra assim, se reergo, tem uma enorme espaço, outra vez. Um abraço a todos e a todas, muito obrigado por estarem aqui, espero que eu possa voltar ao Brasil para dar um abraço, mas um abraço a um Brasil que é o que eu começo pelo que eu amo. Não demore, não demore, não demore, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo para todos vocês, obrigada. Obrigado a todos, e a todas, obrigado.